Você quer ser que isso agressivo ou deixa a sua burda ardendo Ou dá tapap, 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 cara Deixa a sua burda ardendo Deixa a sua burda ardendo Ama a sua safada, fica a sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 é de frente Você quer ser que isso agressivo ou deixa a sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Piroia, vai no tomatoma, vai, tomatoma, toma Vai, toma, toma, toma Deixa a sua burda ardendo